Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. O Jornal André Amorim. O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Começa amanhã, no seu Jornal do Dia, garantia de 6 meses, e as dimensões 29 por 19 centímetros, ok? Começa amanhã, no seu Jornal do Dia, como o São Churrasco no dia, no seu Jornal do Dia, como o Rio gosta de notícias até o Jornal André Amorim. Estas e outras notícias, você vai saber do ano mais, no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal do Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são, de segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Tudo pronto pro churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. 10 quilos de cartão, 30 litros de bebida e 3 quilos de farófona. Tá faltando a carne. Tá lá na sala. Gostando. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas 10 selos mais 19,90. Compre o Jornal do Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio. 88. Engenho Novo. Rio de Janeiro. CEP. 20.715.003. E o telefone é o 0.221.24610. Viveru. Tecla um. Atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla dois. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sextas-feiras, sete e meia da noite. E domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090, que é o resto do seu dai, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cianegácia de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AM 830 KM. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Qual é o chocolate, ou qual é o chocolate preferido do Michael Jackson? Você sabe? É um chocolate galuto. Na época em que o Michael Jackson... Na época em que dizem que o Michael Jackson comia crinocinhos e tal. E conversa de imprensa, hein? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Churrasco já está 24,9% mais barato. A hora é de reunir os amigos no feiadão. Preços dos cortes nobres, ouvimos, como a maminha e o filé mignon caíam. A carne também está com qualidade melhor. Diz o presidente da Associação Brasileira de Frigoríficos, Pé Clicar Azar. Padre Marcelo usava anabolizantes para acabá-lo na juventude. Detais na página 50, na Associação do Dia D. Rio é o estado onde mais se demora para chegar ao trabalho. Detais nas páginas 4 e 5, na Associação Rio de Janeiro. Justiça cancela a posse de Meirelles hoje. Chapas impugnadas por comissão da Mangueira obtiveram liminar garantindo a eleição. Detais na página 29 de dia. Fotos da cúpula do governo com o dono da Delta agitam a política no Rio. Detais na página 34, na Associação Paris. Doméstica que for demitida sem justa causa até a direita segundo desemprego. Detais na Sessão Economia, na página 28. Na Sessão de Mulher, nas ruas, já estamos chamando de Cheyenne. Musa do Leto Forró, a cantora Joelma, da banda Calypso, gravou uma participação em cheias de charme e comemora o sucesso na uma tela. Detais nas páginas 48 e 49, na Sessão de Mulher. E agora, as notícias do site ProtejaSossilhos.org Fernando Carima, Os Senhores dos Infernos. Segundo o livro de Maria Olivia Montgenberg, este padre pedófilo devia ser chamado de Os Senhores dos Infernos. Deve investigar o círculo mais íntimo do padre, que descrevem como uma seita. O arcibispo Schiele tentou silenciar o denunciante James Hamilton. Schiele, o padre Antônio Delfal, painelista do primeiro café, ficou impressionado com o livro de Maria Montgenberg, falando do circuito que rodeava Caradima. Eles são professores de teologia que estão formando futuros sacerdotes e que estes ensinamentos desviam-se do evangelho cristão. Também exigiu uma investigação exaustiva dos casos do padre Luiz Alrhenio Silva e Peirin, respectivamente, destacou a cooperativa Schiele. E na mesma parte do inquérito, a ministra Ressica Lonsalhas poderia abrir uma nova linha de investigação sobre os contatos que tinha com o arcibispo Santiago com um dos queixosos James Hamilton, para persuadi-lo a retirar sua queixa. Hamilton diz que possui dois e-mails. O primeiro, onde a ABG do Tribunal Eclesiástico Francisco Garcia de Binuessa pediu para retirar sua queixa em troca de um reconhecimento solene, público e tudo isso, criticar a Dima por seu comportamento inadequado. E outro, onde o ABG do arcibispo Santiago, que sugeriu melhor negócio para evitar uma ação milionária em sua conta, sem deixar para trás o outro meio, onde o padre do Renio Silva Martins foi em Língua, Cidia Garcia, juiz do Tribunal Eclesiástico, para convencer Hamilton a assinar a declaração dizendo que os abusos foram cometidos quando cada Dima foi ser confessor, por exemplo, em um espaço sensacional e imediatamente, como se fosse um crime canônico grave e um confessor a abuso de um paquiano. Essa gestão teria acontecido uma semana depois que o caso foi liberado publicamente. E outra, quem vai se juntar ao grupo de bíspos que solicita a juíza Ressica Gonçalves é o bispo auxiliar de Santiago Cristiano Contreras, que também escreveu uma carta ao então presidente do Tribunal Eclesiástico, Francis Orca, para apoiar o processo de anulação do casamento de Hamilton e reconhecendo o abuso de que foi exposto ao reclamante, estabelecendo assim que Contreras tinha reconhecimento do abuso sofrido por Hamilton. Temos também já que eu sentar que o jornalista Juan Carlos Cruz, outra das vítimas, afirmou que a visita do secretário Vaticano, Tarcísio Bertone, ano passado, foi relacionada ao caso de abuso da floresta. Também foram coisas muito misteriosas. Eu não tenho dúvida de que houve discussões sobre o que ia acontecer, porque esta é a maior crise na Igreja de Santiago. Bento XVI, lava as mãos, como Pilatos nos casos de pedofilo. Segundo as novas regras emitidas pelo Papa Bento XVI, sobre a proteção dos menores abusados sexualmente por pares católicos, temos apenas uma pergunta. Por que ele ordena os bichos a elaborar planos para combater a praga dos pares pedófilos? As respostas são simples. Por que os bichos estão acostumados a instintos de mensagens modernizantes sejam falsas? Por que os bichos estão acostumados que a cura diga essas coisas para a galeria, enquanto que debaixo da mesa a ordem é invertida? Eles estão recebendo a ordem de proteger os cupradores simultaneamente e estando-os a intimidar e ameaçar as vítimas que poderiam ousar falar. A lógica agora é difícil acreditar que o Papa o diz publicamente. Mas tudo está vindo à luz e vai ser cumprido o que foi dito por Jesus Cristo. Igreja Católica organiza outra vez culpa para a pedofilia sacerdotal católica. Mais mentiras fitistas para o mundo. Estados Unidos. A Igreja Católica culpa os abusos sexuais que cometiam por seu sacerdócio. A revolução sexual do século passado, segundo o Unipaís.com. Mas acaso não cometeu a pedofilia antes da revolução sexual dos anos 60 e 70? Será que não é caso para os pedófilos antes desses anos? É a pedofilia sacerdotal católica algo novo e nunca visto antes da história humana? Um estudo financiado pela Conferência Episcopal Norte-Americana indica que foram fatores sociais que levaram aos pares da Comitê Fiderastia, tentando fazer uma desculpa esfarrapada e negando que suas filhas são cheias homossexuais, pedófilos e generais sexuais. Esse estudo é uma bofetada a mais às vítimas de pares pedófilos. A reação de Barbara Blaine e da SNAP reitera que se há alguém para culpar são as dioceses e os bispos e conhecê-los, estes predadores destinavam a outras escolas para continuar abusando. Nunca durante estes anos os levaram à polícia ou aos criminais. Definitivamente, o Vaticano e toda a sua organização criminal estão contra a parede. Eles não têm para onde fugir. E as mentiras e as feitiçais que estão se esgotando. Repórter diz que já comprou drogas para Lindsay Lohan e Naomi Campbell. A entrevista aconteceu para o especial Train Train da ABC. Lindsay Lohan e Naomi Campbell já tiveram seus nomes ligados em envolvimento com drogas, mas uma das revelações mais bombásticas poderia ou pode ter sido a última que surgiu. De acordo com o Radar Online, uma ex-repócrita do Hollywood Reporter e da revista People contou que já usou drogas com Lindsay Lohan e Naomi Campbell. Segundo a publicação, Chris Gardner fez a revelação em entrevista especial Train Train, que será recebido pela emissora ABC. A entrevista aconteceu no Sunset Boulevard no último sábado de 2021. Além disso, Gardner contou que já chegou a comprar drogas para os artistas, mas não citam nomes. Nem Lindsay Lohan e Naomi Campbell comentaram a história. E agora, a última do Jornal André Mourinho. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, Leonardo chega ao Hospital Sílho e Banês para visitar Pedro. O cantor foi cercado pelos jornalistas. Na noite de ontem, sexta-feira de 27, o cantor Leonardo foi ao Hospital Sílho e Banês, local onde está a internação do Felipe Pedro, que sofreu um grave acidente no último dia 2, por volta das 7 horas da noite. Rapidamente, o sertanejo foi cercado pelos jornalistas, todos em busca de informações bem meninos divulgados. Fãs fazendo campanha em frente ao hospital, usando camisetas com mensagens de apoio a Pedro. Ele foi transferido para o Sílho e Banês no início da tarde desta quinta-feira de 26. Acompanhado de uma equipe médica, o cantor viajou por mais de 4 horas até chegar a São Paulo. Leonardo faz sinal de positivo para os preparados. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal número 1, edição 1952, de hoje, sábado, dia 28 de abril de 2012. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se viu com a equipe. Melhor dia da sua vida, abençoada e abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aliás, parabéns, atrasados a Jeusprisono, que este domingo fez 66 anos. E este é o último ano de sexta-feira de esta transformação. Estou com isso. Assim, abençoada. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Amém.